Salve, salve, galera! Esse aqui é um capítulo muito diferente, ele é, na verdade, um aviso. Estamos atendendo a um pedido de muita gente, afinal, há algum tempo não temos aqui neste canal a série sobre neuropersuasão. E muita gente sempre me pede, André, realmente eu entendi o que você fala sobre a habilidade mais importante hoje em dia ser, de fato, a persuasão, já se foi o tempo em que a força física determinava a importância relativa de uma pessoa. Hoje em dia, a habilidade que mais determina isso é a persuasão. Afinal, tudo o que nós fazemos, nós fazemos através da comunicação. E a comunicação pode sim nos destacar ou nos diminuir. E é exatamente o que eu sempre digo, tudo o que você quer está do outro lado da persuasão. Afinal, todos os projetos, todas as ideias que você tem, tudo o que você quer colocar em prática, dificilmente você vai fazer alguma coisa grandiosa sozinha e, portanto, as outras pessoas se fazem necessárias. E para este momento, para esse tipo de situação, você realmente precisa de mais persuasão. Por isso, bastante gente pede, muitas ideias, muitos pedidos diferentes. E por conta disso, esse episódio é exatamente essa oportunidade que você tem de dizer qual é essa área para você e como é que você faz isso. A ideia é que você vá no nosso Instagram, arroba BrainPowerBR, e você vai ver lá um post exatamente com essa solicitação, te pedindo ideias, quais as áreas, quais as informações, que tipo de situação a persuasão pode te ajudar mais e como realmente eu posso te ajudar a alavancar os seus projetos, alavancar a sua comunicação, fazer com que você, enquanto pessoa, tenha muito mais impacto, a sua existência tenha muito mais carisma. Afinal, existem comunicações que são muito pesadas, chatas, maçantes, e existem outras pessoas que, quando elas começam a falar, a gente quer ouvir. Não é que a pessoa faz questão de ser ouvida. Não. Você quer ouvir a pessoa por você. E aqui tem uma grande diferença. Não é, mais uma vez eu repito, não é a pessoa impondo a voz dela, é simplesmente a pessoa sabendo como falar, e simplesmente por conta disso, você, dentro de você, possui um desejo de ouvir esta pessoa. Será que isso pode ser reproduzido? E eu te garanto que sim, e exatamente por conta disso, essa série vai cobrir diversos assuntos, diversos temas complementares, e dessa vez vai ser um pouquinho diferente, a gente vai fazer de uma forma sequencial. Ou seja, tente evitar perder qualquer episódio, porque eles vão compondo. A ideia é que a gente vá aglutinando conhecimento para te preparar para a nossa Semana da Neuropersuasão. Vai ser um workshop 100% online, 100% gratuito, com uma série de materiais para você aprender, em forma de aula, em forma de PDF, em forma de e-book, para você realmente entender como você usa a persuasão a seu favor. Como é que você aumenta o impacto da sua comunicação? Como é que você aumenta a sua influência? Como é que você aumenta o seu nível de carisma? E, ultimamente, como é que você eleva a sua existência? É isso que a comunicação pode fazer, e é isso que a persuasão pode intensificar. Então, te aguardo nessa série. Não deixa de assinar em algum lugar aqui ao redor desse vídeo, tem um botãozinho de assinar, clica nele e marca receber notificações, porque o YouTube não necessariamente está avisando todo mundo. Então, fica ligado, fica atento. De repente, marque aí no seu celular, às 19 horas, para você sempre conferir, porque, diariamente, impreterivelmente, às 19 horas, estaremos juntos com mais um episódio, mais um capítulo, agora, nessa linha de neuropersuasão. Afinal, tudo o que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Até o capítulo de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho